Aqui caiu lá fora, solito, agora Tudo demorando em ser tão ruim Mas alguma coisa acontece, numa hora Quando eu ando a tristeza em cor Quando eu ando a tristeza em cor Eduardo, bom conhecê-me sobre o seu vestido, o que você está usando hoje? Então eu estou usando vestido de roupas vinte e Zara, vestido de roupa vinte e Zara também Essa é a minha peça favorita, que você está usando? É como um croissant, com as lemer de roupas Então, onde você dá sua inspiração de estilo? O que você está usando normalmente? Como... O dinheiro? O clássico, mas com uma espiração Como uma espiração engraçada É como... É eu O clássico, mas com uma peça de cor E outra pergunta para você Rate sua roupa em 1 a 10 Ok Hoje estou me sentindo como um 9 Um 9? Ok Sim, sim Hoje estou me sentindo bem Eu adoro isso, com certeza Eu adoro isso E qual é uma coisa que você pode adicionar para fazer a 10? A 10? Como... Associações, né? Associações, né? Associações, sim Qual é o nome de vocês? Meu nome é Ana 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 Alphonse Alphonse, bom conhecê-lo Então, diga-me o que você está usando hoje Startando com você Então, eu estou usando... Essa é de Humana É um Drift Store O pão é de Zara Adidas E um Anvil Especial E o pão é do meu pai E o meu pai E o meu pai É do meu pai É do meu pai É da Vintage Store também Ok, muito legal E o tote bag é... A simples tote bag, sim E o que você está usando hoje? Então, o meu pão é de Skechers O meu pão é de Zara, acho que O pão é de Zara E o pão é de Zara também O pão é de Zara E o pão é de Zara E o pão é de Zara É um pão é de Zara E o pão é de Zara E o pão é de Zara Excelente Então, onde você recebe seu estilo de inspiração? Normalmente, o pão é de Pinterest O pão é de Pinterest? Sim E você também? Sim E se você pudesse ratear sua roupa em um escala de 1 a 10 O que você daria? 10 10, obviamente Eu adoro Então, qual é o nome? É Cristina Cristina, bom conhecê-lo Obrigada Você pode me dizer sobre sua roupa? O que você está usando hoje? Um... Esse é de Zara Pacini Ok Esse também Esse é de Bresco E também os braços? Os braços... Os braços... Os braços... Os braços... Ah, wow! Os braços são de Corte Inglês Corte Inglês Ok E também este bag? Corte Inglês também Corte Inglês também Beleza! Então, como você se inspirou para sua estilo? Se eu gosto, eu compro a roupa A roupa A moda Não é importante para mim Ok Para mim É importante As coisas que eu gosto Ok Ok E eu acho que Isso é intemporal Eu posso vestir hoje Eu posso vestir... É tempo Sim, é tempo Ok Eu posso vestir hoje Eu posso vestir hoje Eu posso vestir... 10 anos Eu posso vestir... Que tu consecueu Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu acho que eu comprei de Esos, sim. Esos, sim, sim. Então, o que você fica inspirada pelo seu estilo? Oh, eu amo, sim, os anos 90, sim. Designa do Japão. E, sim, mistura com... Um monte de margela, porque eu amo. O que você faz para o trabalho? Eu trabalho, sim, como um comenta analista. Sim, eu moro aqui agora. Ok, sim. Ok, sim. E qual é o seu vestido de 1 a 10? De 1 a 10? Eu acho que 7. 7, sim. E o que você adicionaria a esse vestido para fazer isso? Oh, talvez um vestido melhor. Um vestido melhor? Ok, qual é o nome? Natália. Boa conhecida com você. Então, me diga sobre o vestido. O que você está vestindo hoje? Ok, então, não é nada especial. Ok. É, na verdade, Zara pants. Ok. E Zara boots. E esse vestido, eu acho que é de Estrada de Vários. Ok. Um vestido básico. Um vestido básico. E esse vestido eu trouxe comigo do Brasil. Eu acho que eu comprei em uma... Talvez, tipo... Grift Shop. Sim, ou um vestido. E o vestido também. E o vestido também. Também Zara. Sim. Eu amo o vestido. Eu amo o vestido. Eu amo o vestido. É muito legal. Obrigada. E você é de Rio? Brasil. Onde está no Brasil? São Paulo. São Paulo. Ok, ok. Muito legal. Então, ratee seu outfit para mim de 1 a 10. Se eu puder me daria o meu outfit, eu diria 10. 10? Eu amo. Eu amo. O que você adicionaria para fazer um 11? Ou mais? Um... Talvez eu vou mudar isso para um outro, mais colorado. Talvez. É incrível. Muito obrigado. Rafael. Rafael. Nice to meet you. Então, me diga-me sobre esse outfit. O que você está usando? Esse outfit é um conceito para reciclar. Ok. Esse é humano. Umano. 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 Ok. Esse é para... Basca. E os colos são para Basca. Umano. 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 Isso é para Shein. Ok. Muito legal. E você tem também as camara do acesso. Sim. Umano. Mas, a ideia é mais confortável. Onde você se inspira para o seu estilo? Meu estilo, o meu estilo é pela rua. O mesmo é para o fotógrafo. Eu sou o fotógrafo. E para mim, é mais para olhar para o simples o que a vida. Isso é para o meu estilo, definitivamente. Ok, incrível. E rate o seu estilo e o seu vestido de 1 a 10. 1 a 10? Talvez... 8. 8? E o que você faria para fazer isso a 10? O que você faria? Não sei, talvez mais acessórios. Acessórios, talvez. Tchau, tchau. E aí? Sim, até mais. A 1. E aí? A 2. A 2. A 3. A 2. A 2. A 2. A 2. A 4. A 2. A 2. O que é seu nome? Eu sou Rodrigo. Rodrigo? Nice to meet you. So, tell me o que você está vestindo hoje. Ok. So, I got my biker boots from Vinted. The pants and the skirt, I got them at Ferre da Ladra. It's a flea market here in Lisboa. Ok, ok. Nice. Can we just see a little bit more of the skirt? Amazing. And the pants. Yes. Fire. This is actually like the clothes that workers at El Cort Inglés use. But I found them really cool, so yeah. Nice. And this t-shirt is, a friend of mine is a designer and she designed them from a band. Ok. And now it's actually their official merch, it's really cool. Ok. Is there anything on the back? Yeah, there isn't. It's a song. Nice. Fire. Ok, amazing. So, where do you get your style inspiration from usually? I usually like inspiration in terms of like your hairstyle, like everything. Where is that all from? Yeah, usually like online I think. I started getting more into like fashion and the way I look like in the quarantine. Ok. So, not really Pinterest, I really search like old things. So, I go to like Vinted and those types of platforms and Instagram and see what people are wearing on the street. Amazing. And what would you rate your fit today out of ten? Oof. I think it's a solid seven today. Seven, yeah? Yeah. So, what would you add to make it higher than a ten one? Mmm. I would like the skirt to be like asymmetrical, I think. Yeah. I think it kind of looks like an apron. Yeah, yeah, yeah. In a good way, but it's still... Yeah, in a good way though. Yeah, yeah, yeah. It's a cool vibe. Amazing, amazing. Thank you so much. Appreciate it. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.